Cliquei, será que vai agora? Agora vai, vai. Bota esse carão aí. Foi, Johnny! Era ali mesmo. Apareceu desativado, vertical. Não sei por que eu perdi aquilo. Tá rindo do quê, Johnny? É você que grava tonto assim? É como se eu estivesse te vendo assim quando eu gravo. Tô com calor, não quero estragar o meu cabelo, tá? Já tá muito ruim. Ih, agora vai soltar o cabelo. Você pode subir um pouquinho? Porque ninguém vê a camisa que você tá. O meu nome não tá aparecendo, Johnny. Na boa, Carol, o meu nome é a camisa. A Dri, a Dri, porra, aqui, ó. É Dri. É, mas você não vai ficar assim. Johnny, conserta ele aí, Johnny. Fala, galera! Fala, papai! Friday! Uau, 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 uau. Ponto. Não vem com perguntinha, não vem com perguntão. Logo que eu vou devolver. Uau, 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 uau. E acabou. Você que tá chegando agora no canal, papai, tem 30 segundinhos pra falar o que vem à mente brilhante dele. Sem muito papo, sem muita conversa. Vamos começar. Cristiano Ronaldo na estreia do Manchester United. Fantasticou, como sempre foi. É atleta. É atleta. Chegou, foi lá e resolveu logo o problema. É, até eu estou aqui. Eu também tô aqui. Pô, respeito. Craque é craque. Não tá com conversinha afiada, não. Não tem essa conversa afiada. Chegou lá e resolveu logo o problema. Parabéns, Cris. Chama ele de Cris. Cris. Mishael Flamengo. Uau, Sputnik da Gávea. Uau, o garoto. O garoto. Rapaz, ele tá tão diferente, tão diferente, que ele botou um cabelinho que melhorou, rapaz. Pô, parece um samurazinho. Um kung fuzinho. Kung fu. Não, ele tá jogando muito bem, cara. Olha, eu algumas vezes fiz algumas críticas, mas eu tenho que ajoelhar e falar. Ele tá bem. Tempo esgotado, vai. Parabéns, cara. Parabéns. Toma na torcida. A gente quer um bom futebol. E ele entra com vontade, né? Tempo esgotado, papai. Fernando Diniz, técnico do Vasco da Gama. Tá mudando um monte de time, hein? Tá mudando um monte de time. E se ele pensa que no Vasco é fácil, desses últimos times que ele enfrentou, o Vasco é o que é mais difícil. E a coisa lá não tá boa, porque o time tá oscilando muito. E vamos ver as decisões que ele vai tomar. Dentro das decisões que ele vai tomar. Vou dar dois jogos pra ele. Dois jogos. Tempo esgotado, papai. Vamos ver. Abel Ferreira, técnico do Palmeira. Estava tão nervoso na Portuga. O último jogo, ele tomou um varreiro e ficou calminho. Deve estar com o pescoço na guilhotina. O porco deve estar doido pra cortar a cabeça dele. Chegou com muita frescura. Tomou dura. Tomou dura e agora nem falar, o cara fala. Então é um técnico com dois comportamentos diferentes. Ou ele ganha o próximo jogo do Atlético, ou senão ele vai pra Cucuia. Tu sabe o que é Cucuia? Tempo esgotado, papai. Fala o que é Cucuia. Bora, o tempo tá passando. Provocação. Uau, vamos passar a faca nele. E o Palmeiras não perdoa, hein? Investiu muito e o time não acerta. O time não acerta. Sua defesa falha é o meio de campo, que não consegue armar nada. E o ataque é um ataque de risos. Papai, você tá uma figura... Acabou a provocação. Filipão, técnico do Grêmio. O Filipão saiu de um sofrimento e entrou em outro. Ele foi pro Cruzeiro e viu que a batata lá tava muito quente. Pô, voltou lá pro sul e achou que o Grêmio ia melhorar. O Grêmio tá muito mal, Filipão. Muito mal. Ganhou o último jogo de dois. Mas não tá legal. Eu acho que o Grêmio não teve peça de reposição. Não resta dúvida. Porque o Filipão é um grande treinador. É um campeão do mundo. E campeão do mundo a gente tem que respeitar. Mas eu acho que ele tá fazendo uma coisa que, pro nome que ele tem... Tempo esgotado, papai. Mas continua. Vou dar uma provocação. Estou explicando os torcedores. Ele, ele. Ninguém faz mágica em futebol. Ou a gente tem a peça boa pra você fazer um bom trabalho, ou você não tem. Mas, no final, vai estourar no profissional. Então, o Filipão tem que sair fora dessa. Sair fora dessa. Senão, ele vai se estrepar no futuro. Ele vai ficar mal. Tá gostando do trabalho do Filipão no Grêmio, papai? Não é gostando do trabalho. O time não acerta, cara. O time oscila. Porra, o time conseguiu perder pro Flamengo. O Flamengo com menos honra, rapaz. Tomou uma enfeada daquela. Esse é o treinador? Não, isso é os jogadores, porra. E, com isso, tu tira a moral do time. Tira a moral da torcida. Tira a moral do treinador. Por mais... Bom que seja... Papai, tá falando aí do jogo de vida da Copa do Brasil. Que o Ismael foi spoof e o Flamengo ganhou de 4x0. Porra. Mas, eu gosto do Filipão. Vamos lá. Daniel Alves, do São Paulo. Rapaz, isso é um amor que não está bem esclarecido, não. Ou está muito esclarecido. que o Daniel Alves veio pro Brasil alegando que era São Paulino. Porra, não entendia. Mas o salário dele era um salário... Pela posição que o São Paulo estava, o salário dele era um salário acima do normal. E ele foi pra Seleção Olímpico, ganhou a medalha que ele queria, porque queria, porque queria. A torcida do São Paulo não estava satisfeita. Por quê? Porque o São Paulo está em dificuldade, tá? E ganhou, e voltou o Tite, sabendo que ele não tem um lateral, botou um cara com experiência, e ele é um cara bom de grupo. Ele é bom de grupo, pra acertar o time. Para a surpresa de todos, na volta ele não se apresentou. Esse que foi o mal dele. Ele não teria que ter feito isso. E o São Paulo está aí, oscilando. O Fluminense... Olha, você se lembra? O nosso chonectado se lembra? Um mar de 40 minutos. Se lembra que eu cheguei e falei, esse argentino que gosta de vestir... Fernanda Crespa. Gosta de se vestir, que nem o muchacho, dançarino de tango, da Argentina. Aí a torcida me meteu o cacete. Me bateu, me bateu muito. Verdade. Eu falei, espera, espera pra ver. Quem bateu sabe, hein? Quem entrou na rede do céu pra bater sabe. Recorre esse chicote e dá um beijo no papai. Olha que posição está o São Paulo. Olha que posição está o São Paulo. Vocês acham... Agora eu pergunto, eu pergunto. Vocês acham que o São Paulo tem time pra ficar na posição que está hoje? É brincadeira, meu irmão. Mas voltando a falar de Daniel Alves, pode? Não, vamos voltar pro Daniel Alves. Então, aí pegaram o Daniel Alves e dizem que ele não joga mais no São Paulo. O problema não é meu. Eu estava falando sobre uma dívida aí que ele estava, que ele não estava querendo jogar, porque ele tinha uma dívida aí de 18 milhões. Estou falando que eu escutei. Os caras estão... Não, está escutando, não. Ele está se recusando a jogar, porque o São Paulo está devendo a ele 15 milhões, pô. 18. Pode ser 15, 18. Dívida é dívida. Dívida é dívida. Agora, eu acho que ele tinha que fazer uma reunião com a direção do clube e falar, olha, vocês não estão conseguindo me pagar. Vamos criar um processo aí pra vocês virem pagar. Eu vivo de dinheiro, cara. Eu vivo de quê? Eu como o quê? Porra, e vocês estão contratando? Essa história vai render muito. E o Daniel Alves tomou uma posição séria, firme, que eu não sei se esse era o momento. Porque, com isso, ele vai ficar sem jogar. Sem jogar, ele não vai voltar pra seleção. E isso vai dar problema dentro da carreira dele. Ele não é um garoto. Prorrogação encerrada, papai. Quer falar mais ou falar? Foi mal pra todo mundo. Foi mal pra todo mundo. Foi mal pro Daniel, foi mal pro São Paulo. Foi mal pra todo mundo. E vou te falar uma coisinha aqui, mas a gente não precisa ficar debatendo sobre isso, não. Tem torcedores do Flamengo aí que estão especulando aí o Daniel Alves pra colocar na fita do Braz. Torcedor já tá, já tá em cima. Mas tudo bem. Vamos nos informar melhor sobre isso, depois a gente fala. Eu já li a notícia. Eu acho bom o Flamengo. Eu tô vendo aí algumas coisinhas que lá na frente eu vou comentar. Entendeu? Daniel Alves, Davi Luiz, não sei quem. Semana que vem, semana que vem você vai falar mais. Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Tá muito... Tão mexendo um pouco esse angu. E ele tá com cheiro que vai dar sabe o quê? Caroço, papai. Vai dar caroço. Escuta o que eu tô me dizendo hoje. Então melhor Friday, Friday, Friday logo. Friday, Friday, galera. Fique ligadinho aí. Amanhã tem episódio, amanhã tem mais. Fiquem ligadinho na live. Deixem os comentários que vocês querem ouvir aqui do papai, porque o papai fala mesmo, tá com a língua fiada. E é isso aí, né, papai? Mas tem que ser, porra. Tem que ser. O Flamengo tá contratando um jogador, aparece pra mim, vai lá e contrata. Isso não é assim. Ele já teve um lateral esquerdo com uma certa idade. Vai trazer agora um quartagheiro com uma certa idade. Porra! Então é melhor ir lá, pegar Mozart, ir lá pegar Dílio, é, pegar Andrade, pegar os caras que jogam, Júlio, o capacete ainda joga, que joga pra cacete, e botar, porra. Joga mesmo. Porra. Eu tenho uma coisa pra te falar, papai. Fala. Friday. Friday é assim, cara. A gente fica meio empolgado e começa a falar muita coisa. Só que nós falamos antes. Aí acontece uma coisa diferente, negociando a porrada, senão vem reclamar. Mas quando acaba o filme, ele não vem e fala, olha, porra, erramos. Os caras falaram o certo. E nós estamos aqui pra dar notícia ao torcedor. Futebol não se joga com nome. Mas o Flamengo está começando a arriscar muito. Está começando a arriscar muito. E quem arrisca muito, tem um preço lá na frente. Em breve falaremos mais sobre isso. Obrigada, galera. Obrigada, papai. Falaremos mesmo. Falaremos e nós vamos tocar nesse assunto. Vamos esperar. Tá bom. Papai, deixa eu te dar parabéns aqui, que ontem, dia 16, Júlio, agora você completou três meses que você ganhou o prêmio como o técnico mais vencedor dentro do Maracanã. Eu tenho que falar isso aqui para os conectados que estão chegando. E eu não vou deixar isso esquecer. Jamais. Parabéns, papai. O canal tem muito orgulho disso. Técnico mais vencedor dentro do Maraca. Obrigado, Maraca. Obrigada, papai. Obrigado, futebol carioca. Obrigado às pessoas que lembram. Lembrar depois de morto, não adianta. Ah, vamos fazer... Não fala em busto, não. Busto é fogo, meu irmão. Entendeu? Obrigado pelo prêmio, pela lembrança. E por todas as histórias que nós passamos no mais bonito, no que tem mais histórias e o mais vencedor dentro do campeonato mundial. Que é o nosso futebol e o nosso Maraca. E o papai estava ali dentro e muito, muito obrigado. Uau! Parabéns, papai! Obrigado! Foi aí, galera! Obrigado! Vamos fazer um Vem com a gente? Vamos lá! Três, dois, um e... Vem com a gente! Vem com a gente! Mas a gente tem... O que é isso? É um ursinho? Está comendo? Um ursinho, né? Ô, Jônia? Ô, Jônia? O que é isso? Isso aqui era um coelhinho, sujo pra caramba. Era um coelhinho. Pô, aí... Eu não sei por que ele apareceu aqui, cara. O cara está todo sujo aqui. Ah, apareceu sozinho, voando. Tu dorme agarradinho com esse coelhinho aí, se enxerga, Jô. A gente não é bobo, não, meu irmão. Assume. Eu dorme abraçado com o coelhinho. Qual o problema, pô? Pode falar pros conectados. Ai, que bonitinho. O Jônia, que dia vai ser a live? É leãozinho. A gente só tem que entrar aqui e fazer a live. Essa música é leãozinho. Ele canta tudo errado, e o Jônia pega tudo. Eu vou fazer coelhinho. Olha, para com essa coisa, meu garoto. Já te pediu um Friday musical, eu ainda não fiz. Ele agora vai ser o pé do coelhinho daqui. Deixa eu fazer uma pergunta, Johnny. Para que o Joel coloca a camisa se a gente não consegue ver o principal da camisa? Só isso que eu falo e você acha que eu estou implicando. Johnny, adianta. A gente já vê a cabeça. Bom dia, eu tenho um minuto para você sair. Cadê o coelhinho, Jônia? Cadê o coelhinho que você dorme? Vou botar isso na matéria, no jornal. Dá para uma assessora de imprensa botar. Joel dorme. Sai, Joel! O Jônia, o cabelo está emprestado. Derruba ele, Jônia. O Jônia, o cabelo está emprestado. Não ri, não, Jônia. Não ri, não, hein?